Agora do caloteiro do amor, como é que funciona? É um estelionatário que age aqui no nosso estado, ele ficou conhecido então como golpista do amor. O que ele faz, gente? Ele conquistou a vítima, olha, eu te amo, sou apaixonado por você, fez um monte de promessas, ele se intitulou como namorado, andava de mãozinha, dava de tudo. Tudo pra quê? Pra conquistar a confiança e começar a pedir dinheiro pra mulher. Olha só, eu te amo tanto, tô precisando aqui de um negócio, não vou lá e compra. Eu tô precisando disso, não vou financiar no teu nome, a gente tá bem, a gente tá unido, a gente vai casar, vamos ser felizes pro resto da vida. E aí deixou pra o quê? 40 mil reais de prejuízo. Ele fez empréstimo e comprou até um carro, gente. E na sequência, ó, vazou, vendeu o carro, essa eu não sabia, ele vendeu o carro, e agora além das prestações, a suposta namorada tem que pagar as multas que estão chegando no nome dela. Olha só esse golpe, mais um, na tela do BG. Zenira conheceu Márcio pela internet em novembro do ano passado. É um senhor bem apresentável, conversa muito bem, se expressa muito bem. Um homem acima de qualquer suspeito. Nesta foto, é ele quem está do lado de Zenira na festa de aniversário da neta dela. Tudo ia bem até ele começar a pedir ajuda em dinheiro. Eu fiz empréstimo no meu nome pra ele. Por quê? Porque nós dois queríamos levantar aqui a loja, né? Quanto você pegou de empréstimo? Eu peguei 3.500 reais. E deu pra ele quanto? Eu dei tudo pra ele. Quanto ele te deu de prejuízo? Você tem ideia? Com o carro e com o dinheiro, com tudo, passa de 45 mil reais. Nessa ajuda toda, o problema maior foi o carro que Zenira comprou para os dois, no nome dela. Semanas depois, descobriu que Márcio passou o veículo pra frente por pouco mais de 3 mil reais. Eu fui atrás, eu descobri com quem tá o carro. Essa pessoa que comprou o carro do Márcio, diz que o Márcio tinha uma procuração minha pra que isso fosse realizado. Você assinou uma procuração? Não, não assinei nada. Toda essa situação vai mesmo custar muito caro pra Zenira, que agora trabalha dia e noite, com a costura e também nos serviços da área da saúde. Pra tentar cá com esse prejuízo deixado pelo Márcio. E no meio aqui dos fios da máquina, tem o boleto, o boleto do carro, que tá no nome dela. O Márcio vendeu 100 que tá. Aqui, a parcela, cada uma é de 786 reais e 84 centavos. Eles fizeram em 48 vezes. O carnê tá inteiro ainda. E ela não sabe o que fazer. Além do financiamento, não param de chegar multas no nome dela. A dor vai além do prejuízo financeiro. Dediquei a minha vida pra ele nesses três meses. Cuidei dele, ele ficou doente, eu cuidei, eu comprei remédio, eu levei no médico. Ele conquistou todo mundo. O meu filho, né? O meu genro. O meu genro, eu chamava ele de sogrão. Sabe assim? Então isso é o que mais me revolta, Emanuel. É essa lacuna que ficou aberta. Vamos até o endereço onde agora estaria o carro de Zenira. Mas o veículo nunca passou por esta loja segundo o dono. Tudo indica que se trate de mais uma invenção do Márcio. Eu preciso pegar o carro de volta porque o carro é meu. Eu não vendi, eu não assinei pra fazer essa forma. Do jeito que está sendo, do jeito que foi feito. Então assim, o meu medo é de quem tá com o carro porque tá sendo feito multas e multas. Essa pessoa bata em alguém, mata em alguém e eu vou me sentir culpada. E falando nele, por onde anda o golpista? A última vez que o Márcio falou com a dona Zenira, disse que ia resolver alguns problemas em Santa Catarina, em Joinville. E nunca mais retornou. Até mandou uma mensagem pra ela pedindo desculpa, mas isso foi no dia 10 de março. Pois bem, tô aqui com um número, que seria o número do Márcio, desse golpista, do amor. Vamos ver se ele vai atender o telefone. Porque a dona Zenira falou que ele bloqueou ela em todas as redes. A senhora está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará sujeita a cobranças após o sinal. É, como é bem típico desses golpistas, esse número dá impressão que sequer existe mais. Já deve estar com outro número de telefone, pra quem sabe, fazer novas vítimas. Graças a Deus eu tenho minhas duas pernas, eu tenho meus dois braços pra me erguer. Só que não é justo o que ele fez. Chegar de mansinho e, como diz, vai cativando, cativando e, de repente, puxa o tapete legal. Não é assim que funciona a coisa. E que lábia tinha esse Márcio, hein, pra conquistar essa mulher dessa forma, conquistar toda a família, enganar todo mundo. Se passar por um cara de bem e ela certamente cuidou, zelou pela vida dele, né? Deu tudo que o cara queria e o cara passou a perna nela, né? Passou a perna nela e passou a perna na família como um todo. O que ela quer de volta agora é o carro, que tá no nome dela. Ela disse que não assinou a procuração pra que ele pudesse vender o carro. Não se sabe onde esse carro tá. As prestações ela continua pagando, as multas estão chegando, ela tá pagando isso. Vai ficar com o nome sujo na praça. Vai ficar com dívida no Detran. Pode ter carteira suspensa, uma série de coisas. E acho que o que mais dói nisso tudo é o coração dela. De saber que se entregou pra um homem que não valia nada. Que não valia nada, que era um golpista. Que era um golpista. É uma desilusão muito grande. O choro dela é de sinceridade. O choro de alguém que tá ferida realmente por ter sido enganada, por esse pilantra. O Márcio que apareceu aqui no Balanço Geral. E tomara que encontrem esse cara pra que ele pague pelo que ele cometeu e não engane outras pessoas, tá? Infelizmente, gente, esse tipo de golpe acontece. Tá? Recebi uma mensagem aqui, ó. Oi, parra. Minha mãe caiu nesse golpe. Como foi difícil, ela sofreu bastante. Então, infelizmente, acontece. Desconfie. Desconfie de situações como essa. De pessoas que se passam como se fosse um Don Juan. Não tô falando Don Juan na beleza, mas Don Juan na conquista. Porque esse cara é bem feio, vamos dizer a verdade, né? De galã não tem nada. Mas a pessoa que vai com muita lábia, com muita confiança, tentando se aproximar, tentando se encaixar na família e, de repente, tá atrás de aplicar um golpe. Então, vamos desconfiar porque, infelizmente, as pessoas acabam caindo. Uma hora, vinte e seis...